Muito bem, TVC Emprego, espero que você já tenha em mãos aí, caneta e papel em mãos, né, pra anotar. Ou então, coloque seu celular no modo câmera também e faça aí o registro. Vamos abrir o nosso TVC Emprego com auxiliar de cozinha. O salário, R$ 1.800. O telefone onde você vai enviar o seu currículo, agendar aí uma entrevista, é o 6799-280-5855. Não é necessário ter experiência, disponibilidade de horário. A segunda oferta para o TVC Emprego de hoje é biomédica. O salário, R$ 2.800,67-999-30-3819. É necessário ter pós-graduação em estética. Além do salário, comissão, R$ 999-30-3819. Você vai enviar o seu currículo e também agendar aí a entrevista. E pra fechar o nosso TVC Emprego, operador de empilhadeira, R$ 1.894,67-9819-5499. Em operador de empilhadeira, R$ 1.894. Descarregar e carregar partes de material do caminhão ou portas de partes sem danificar. Conferir a montar as cargas para entrega. Tá certo? Ou seja, tem que ter experiência e a CNH para esta vaga. Tchau.